Por algo que seja sem você aí, eu aqui exalto aência aqui Agora a gente se encontra, tudo fica mais bonito O palco, as pessoas, o astral, as músicas, a gente se completar É o meio dos preparadores Aí sim, tá todo mundo com essa vontade Eu também, ó, quero um chão Por algo que seja sem você aí, eu aqui exaltamente aqui É a altura que seja sem você aí, eu aqui exaltamente aqui A ordem da cabaneira, eu quero passarinho A ordem da cabaneira, eu quero passarinho Xanadu, Xangriba, Jardim do Éden, Paraisópolis Xanadu, Xangriba Xanadu, Jardim do Éden, Paraisópolis Porque você não quer Xanadu, Jardim do Éden, Paraisópolis Xanadu, Jardim do Éden, Paraisópolis